A RANIT A TACA 40% dos jovens portugueses. Todos nós certamente já ouvimos no nosso dia a dia que quando chega a primavera sentimos que me chamam no nariz, na garganta e sentimos-nos um pouco constipados. Tudo isto são sintomas da RANIT Alesca. Os portadores da RANIT Alesca não aconselham um risco para a sua vida pois conseguem fazer uma vida praticamente normal, sem grandes confusões. Com a chegada da primavera há um acréscimo dos pólenos no ar. Estes pólenos circulam livremente na natureza e vão afetar diretamente o doente da RANIT Alesca. Este doente, o seu sistema imunitário é afetado pois existe um grande descontrolo com o contacto direto com os pólenos, causando uma reação em cadeia que vai desencadear todos os sintomas que diminuem a qualidade de vida do doente. O quadro da RANIT Alesca são de fácil diagnóstico e muito simples de tratar. Por isso, quando temos sintomas não devemos ficar preocupados, mas sim dirigimos-nos ao nosso médico ou preocupar-nos em os tratar de uma forma tranquila. Os quadros da RANIT Alesca são muito prevalentes no nosso país. O diagnóstico é fácil e acessível e pode conduzir a uma melhoria de vida. Quais são as causas da RANIT Alesca? É o pólen das plantas, o bulor, os ácaros, partículas de pelos animais, poeira e fumos. Os sintomas que são provocados pela RANIT Alesca surgem após a inalação da substância a qual o indivíduo é sensível. As queixas costumam ser espelhos recessivos, o nariz a pingar, a sensação de nariz tapado, sentir uma pequena comichada no nariz, nos olhos e na garganta, muitas vezes pode provocar dores de cabeça e pode também sorrir e quiser-me a urticaria. O tratamento da RANIT Alesca é muito simples. Pode ser tratado com corticoides ou com anti-estermínicos orais. Mas antes, devemos sempre consultar o nosso médico de família.